Com base na, inciso 50º, 114 e 2005 avos, Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, julgue o item a seguir. As categorias funcionais da Polícia Civil impõem aos seus integrantes a prestação de serviços em condições adversas de segurança, com risco de vida, insalubridade, desgastes físico e mental, por trabalhos em plantões noturnos, chamadas a qualquer hora, inclusive a realização de diligências fora da sua localidade de lotação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 39 As categorias funcionais da Polícia Civil impõem aos seus integrantes a prestação de serviços em condições adversas de segurança, com risco de vida, insalubridade, desgastes físico e mental, por trabalhos em plantões noturnos, chamadas a qualquer hora, inclusive a realização de diligências fora da sua localidade de lotação.